Olá, tudo bem? Bora saber o que rolou na última semana nos Estados Unidos? Fica aqui comigo, eu sou a Marcela Lima e esse é o Boletim Leão Group Resumo da Semana. Nos Estados Unidos, todo mundo que foi completamente vacinado não precisa mais usar máscara, nem fazer distanciamento social. A liberação que veio das autoridades de saúde americanas aumenta a expectativa de reabertura total do país. Atualmente, 117 milhões de americanos estão completamente imunizados, o que corresponde a 35% da população e mais de 154 milhões tomaram pelo menos uma dose. Apesar da flexibilização nas regras, há algumas exceções. O uso de máscaras continua sendo obrigatório em transportes públicos e ambientes fechados. E depois que o prefeito de Nova York abriu a vacinação para geral, incluindo os turistas, as agências de viagem aqui do Brasil começaram a fazer pacotes de turismo da vacina. Primeiro, o viajante faz uma quarentena de duas semanas em algum país que esteja recebendo brasileiros e que esteja também com as fronteiras abertas com os Estados Unidos. Depois dessa quarentena, a pessoa tem que apresentar um teste de covid negativo, feito até três dias antes da viagem, e aí ela pode embarcar para Nova York. Os Estados Unidos passam pela maior inflação dos últimos 12 anos. Dizem os economistas que nenhum país imprimiu mais dinheiro que os Estados Unidos durante a pandemia. No mês de abril, os preços por lá subiram 0,8% em relação a março, bem acima do previsto que, segundo especialistas ouvidos pelo Wall Street Journal, era de 0,2%. O setor que mais inflacionou foi o de carros e caminhões usados, que registrou um aumento de 10% no último mês. De acordo com o Banco Central americano, essa inflação é temporária. A Xiaomi, uma das três maiores empresas fabricantes de celulares do mundo, atrás apenas da Apple e da Samsung, agora poderá receber investimentos de americanos. A medida foi anunciada essa semana. Durante a gestão de Trump, a empresa foi colocada numa lista de companhias militares por supostas ligações com o governo da China. A inclusão da Xiaomi nessa lista foi uma das últimas tarefas do ex-presidente Donald Trump. A retirada veio após uma ação judicial feita pela empresa, alegando que ela sofreria danos à reputação e econômicos irreparáveis. Quatro skatistas brasileiros das categorias Park Street participam de uma competição nos Estados Unidos. O Duel Tour será realizado no estado de Iowa na semana que vem. O campeonato vale pontos importantes para que os atletas possam garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Só explicando um pouquinho das regras, para que um atleta do skate consiga uma vaga em Tóquio, ele precisa estar entre os 20 melhores do ranking mundial. Cada país pode levar até 3 atletas. Boa sorte a todos eles! E com essa notícia eu encerro o nosso boletim. Curtam, comentem, compartilhem! Uma ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho